Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou coordenadora pedagógica geral do Grupo Dom Bosco, aqui da sede Santinês. Nós atendemos alunos de sexto ano até a terceira sede do ensino médio. Hoje eu estou aqui para contar para vocês e mostrar para vocês um pouquinho do Dom Bosco Experience, um espaço inovador, bastante criativo. Agora nós estamos aqui no espaço onde os alunos podem realizar seus trabalhos em grupos, estudo em grupo, então é um espaço que acomoda aqui um grupo de trabalho para elaborar projetos, para estudar com os vestibulares, para estudar para o Enem, então é um espaço aconchegante que vai trazer aqui os nossos alunos para esse foco do estudo. Venham conhecer!